Eu quero começar dizendo que, exatamente porque há vários profissionais da área de odontologia preocupados com a questão do humor, como disse o Murilo, com a questão do sorriso e com a questão do bem viver, do bem estar, esses profissionais estão preocupados da odontologia porque há muitas pessoas no mundo com cárie. Cárie é um problema de saúde bucal que acomete muitas pessoas em todos os cantos do mundo. E, por isso, esses profissionais desenvolveram uma ideia que é formar uma aliança entre diferentes países no mundo, inclusive o Brasil, para que a gente possa ter um futuro livre de cárie. E por que é importante ter um futuro livre de cárie? Nós vamos mostrar isso para vocês, principalmente pensando nas gerações futuras de crianças que estão por nascer. A nossa grande meta é que crianças que nasçam a partir do ano 2026, ou seja, daqui a 12 anos, que essas crianças possam viver a vida inteira sem ter nenhuma experiência com cárie. É um grande desafio, mas a gente tem chance de conseguir. Antes de eu explicar melhor para vocês o que é essa aliança para o futuro livre de cárie, que já, como eu disse, existe em alguns países, na América Latina, em quatro países, dentre eles o Brasil, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco para vocês como está a questão da saúde bucal no Brasil nesse momento. O Ministério da Saúde fez um levantamento no Brasil como um todo, lá desde Manaus até Porto Alegre, como está a saúde bucal da população brasileira. Esse levantamento é recente, ele é de 2010, e esses dados aqui mostram para nós a porcentagem de pessoas que tiveram pelo menos uma lesão de cárie ou já tiveram uma lesão de cárie tratada. Mas qualquer pessoa que teve pelo menos uma lesão entra nessa estatística. E ela é alta. Então, se vocês observarem ali, mais de 50% das crianças de 5 anos no Brasil todo já tiveram ou tem lesão de cárie. Nos adolescentes de 12 anos, 56% desses adolescentes têm cárie. Na faixa etária de 15 a 19, 76%. Na faixa de adultos jovens, de 35 a 44, quase 100% das pessoas já tiveram alguma experiência de cárie. E na fase adulta, quase 100% de novo, porque é 99,8%. Esses números são muito altos. Eu quero dizer para vocês que o Brasil já melhorou muito. O Brasil, inclusive, foi um dos países que fez melhores avanços em termos de redução de problemas de saúde bucal no mundo. Mas ainda é alto. E a nossa preocupação não é somente com números. O que, na verdade, a cárie dentária está trazendo para essa população? E aí que vem aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Existem estudos realizados, utilizando metodologias qualificadas e validadas, que indicam claramente para nós que pessoas que têm problemas de saúde bucal, principalmente relacionado com cárie, elas têm um impacto na qualidade de vida. Ou seja, quem tem cárie tem uma qualidade de vida um pouco mais comprometida do que aqueles que não têm. Isso nas diferentes faixas etárias. Um exemplo para vocês. Crianças com dor de dente não vão à escola. Crianças com cárie não sorriem, sofrem bullying, deixam de participar de atividades comunitárias. E o mesmo acontece tanto com jovens, tanto com adultos jovens na hora de buscar um emprego, se tem problemas de cárie, se tem problemas de saúde bucal, e principalmente nos idosos. Quando chega lá na frente, os idosos, muitas vezes, hoje, ainda usam próteses totais. Isso causa um impacto na qualidade de vida deles imenso. Eles se sentem inseguros, não conseguem sorrir, não conseguem se alimentar dos alimentos que eles gostariam. Então, essa é a nossa maior preocupação hoje. Não é só com a quantidade de pessoas que sofrem com a cárie, mas a quantidade de pessoas que têm a sua qualidade de vida prejudicada ou acometida por ter lesões de cárie na sua cavidade bucal e problemas de saúde bucal. Então, para isso, a Aliança, esse projeto mundial, que é a Aliança para o Futuro Livre de Cárie, ela foi lançada há dois anos, ela é uma aliança recente, alguns países estão ingressando agora nessa nossa missão, mas ela foi lançada aqui no Brasil, no final do ano de 2011, e nós, aqui no Brasil, nos associamos a essa Aliança Mundial em janeiro de 2012. Faz dois anos que nós estamos trabalhando. Então, aqui, só para destacar para vocês uma questão muito importante, nessa fotografia, a pessoa que está no meio da fotografia é o nosso coordenador de saúde bucal do Brasil. Então, o Brasil tem, dentro do Ministério da Saúde, uma pessoa que elabora, coordena e executa todas as ações de saúde bucal para que a gente tenha um futuro livre de cárie no nosso país e melhores quadros do que a gente mostrou para vocês. O Gilberto Pucca, ele é nosso parceiro nessa aliança. É muito importante que a Aliança, aqui no Brasil, esteja trabalhando junto com o Ministério da Saúde, e vocês vão entender o porquê. E a pessoa que está ali, a segunda pessoa da direita para a esquerda, é o professor Nigel Pitz, que é o coordenador dessa aliança no mundo como um todo. Então, esse é o grupo executivo que trabalha mais fortemente aqui no Brasil, junto com outras pessoas da nossa sociedade. Agora, como eu disse para vocês, o mais importante é que esta aliança está associada a ações do Ministério da Saúde. Nós não estamos criando, não estamos fazendo ações descoladas de uma proposta do nosso Ministério. Por isso, a parceria é muito importante. E ela se resume em três aspectos bastante importantes, que são a questão da floretação das águas. A nossa proposta e o nosso trabalho é em direção de que a gente possa incrementar locais, municípios, capitais, cobertura de pessoas que recebam água floretada. Vocês podem perguntar, mas por que a água floretada? Tem junto um valor agregado muito importante. A água floretada é água tratada. E nós já sabemos que, quando a água é tratada, o índice de morte infantil é menor, as pessoas têm uma melhor saúde geral. Então, o objetivo de buscar água floretada é também buscar uma água de qualidade e saneamento básico para essas pessoas. Além disso, a segunda proposta nossa é manter o consumo de dente friso floretado. Os índices de dente friso floretado no Brasil, de consumo de dente friso floretado, é muito alto. 99% dos lares do Brasil apresentam o dente friso floretado. Isso é muito importante, porque o flúor tem um papel fundamental, já comprovado em diversos trabalhos realizados na prevenção e na paralisação dessas lesões de cárie nas diferentes faixas etárias. Então, como o nosso consumo no Brasil, felizmente, já é muito alto, nós temos que manter isso. E o nosso maior desafio, o Murilo até tocou nessa questão de mudar hábitos ou mudar comportamentos, é trazer ações educativas para a população como um todo. Nós sabemos que esse é o nosso maior desafio, porque educar não muda hábito. A informação não muda hábito. Nós sabemos, por exemplo, muitas pessoas sabem que fumar cigarro causa problemas para o pulmão, fazer sexo sem proteção causa problemas de doenças sexualmente transmissíveis. A informação existe. As pessoas têm uma grande dificuldade, na verdade, de mudar o hábito. Mas se também a gente não mantém a informação presente, as pessoas não conseguem mudar o hábito, e não conseguem dar valor a algum tipo de mudança de hábito. Então, essa também é uma proposta muito grande da Aliança, muito forte, no sentido de ir buscar parcerias para que a gente possa estar sempre lembrando para as pessoas a importância da saúde bucal, visto que ela, como eu já disse para vocês, tem um grande impacto na qualidade de vida das pessoas. Essa Aliança, desenvolvida aqui no Brasil e em outros países, mas mais especificamente no Brasil, como ela tem propostas, metas, ela já foi colocada na forma de um artigo, ele está publicado internacionalmente, em um periódico internacional. Isso é importante para que o Brasil se posicione em relação ao mundo nessa atividade e nessa proposta que nós estamos tentando trabalhar. Mas como é que a Aliança vai crescer dentro do Brasil? Ter uma ideia, ter uma proposta, ter objetivos, não é a etapa mais difícil de se desenvolver, mas a prática disso. Como é que nós vamos alcançar essas metas? E eu vou mostrar para vocês as metas. Mas antes disso, nós vamos buscar parcerias. E o importante é que nós tivemos parcerias, perdão, da academia. Então, a academia hoje é nossa grande parceira dentro dessa aliança. Nós temos atividades educativas em 90% das escolas de odontologia no Brasil. E as escolas de odontologia do Brasil não são poucas, são 197 faculdades de odontologia no Brasil. Mas todas trabalhando com essa proposta, a gente tem uma expectativa de que, consolidada a informação, a gente possa estar alimentando essa informação nas crianças e nos profissionais. Porque quem faz essas ações são os nossos futuros dentistas no Brasil. Então, eles também estão se preparando para orientar a população como um todo. Para vocês terem uma ideia, além de a gente ter essas ações educativas em 90% das faculdades, em algumas delas nós temos centros de ação, de prevenção, de CARE, e a média de crianças atingidas por essa ação é em torno de 43 mil crianças por ano. Uma outra parceria extremamente importante é com o governo em todas as esferas. Então, o ministro da Saúde, ele está presente na nossa proposta, ele trabalha conosco, vou mostrar a fotografia dele abaixado, distribuindo escova de dente, pasta de dente dentro das escolas. Então, de novo, a importância do Ministério da Saúde está validando a ação dessa aliança. A gente tem o coordenador de saúde bucal, que, como eu disse para vocês, que é o coordenador do Brasil todo, trabalhando conosco, secretário de saúde da cidade de São Paulo e ainda secretários de saúde de outros estados do Brasil, porque essa ação depende muito da parceria com o governo e ela é fundamental. Mas não só o governo, mas também algumas empresas do setor privado estão trabalhando conosco e entenderam a proposta da Aliança para o Futuro Livre de CARE. Eu quero destacar aqui duas empresas que já são nossas parceiras, o Sesc, porque o Sesc tem uma penetração muito grande no Brasil como um todo. Eles fazem ação de saúde bucal por seus funcionários e filhos de funcionários e eles estão sendo nossos parceiros dentro das propostas e das metas que a Aliança se propõe a atingir. E a Danone é uma empresa que nos interessa muito, porque é uma primeira empresa na área de indústria alimentar, de produtos alimentares, que vem se preocupar com a área de saúde bucal para que a gente possa conjuntamente reduzir talvez a quantidade de açúcar dentro desses produtos. Porque o açúcar é sim o principal veículo para que possa desenvolver lesões de carne. Então, olha que interessante, uma empresa que produz alimentos, ter junto com a odontologia um olhar de dizer assim, acho que a gente pode trabalhar melhor o consumo do açúcar para ajudar na questão de melhorar a saúde bucal. Isso é muito importante, é um grande horizonte para nós, a gente está apenas começando, mas temos ideias de atingir outras empresas que têm esse perfil e esse olhar. Como eu disse também para vocês, a gente tem, perdão, a ação das associações odontológicas, claro. Então, as associações odontológicas, onde a maior parte dos dentistas do Brasil estão associadas, no caso aqui, a Associação Brasileira de Odonto-Pediatria, a Associação Paulista de Distribuições Dentistas, realizando, nesse momento, no Center Norte, um congresso onde vem 80 mil pessoas, o Brasil inteiro, vários profissionais, é o maior congresso do Brasil e, se não me engano, da América Latina. E a Associação Brasileira de Odontologia Preventiva são importantes parceiros para que a gente possa ir buscar ali onde está o nosso colega dentista nas associações. E aqui, para a gente já quase caminhar para uma proposta de encerramento e ilustrar como é que a Aliança vem trabalhando, são as metas que essa Aliança tem no mundo como um todo. Obviamente que são respeitadas individualidades, no Brasil nós estabelecemos as nossas próprias metas dentro de um contexto maior, mas aqui, para vocês terem uma ideia, a expectativa é que, em 2015, 90% das faculdades do nosso país estejam envolvidas na Aliança, nós já atingimos essa meta, mas o que está em verde são metas a serem atingidas. Nós queremos envolver vários, muito mais secretários da Educação e da Saúde. O problema de saúde bucal é um problema relacionado com a educação e com a saúde. Uma meta muito importante é envolver profissionais de outras áreas da saúde. Nós já temos profissionais trabalhando conosco da área de medicina, mas nós precisamos envolver nutrição, enfermagem, estamos trabalhando nessa direção. E nós publicamos recentemente, nesse ano que passou, um livro de odontologia para médicos pediatras. Essa foi uma iniciativa muito importante, muito grande, muito bem recebida na área da medicina, porque nós precisamos estreitar os nossos laços com as outras áreas da saúde, para que todos entendam que a saúde bucal é uma área comum a várias especialidades da área da saúde. E a indústria alimentícia, como a gente já colocou para vocês, que a gente já começou uma parceria e ela tem dado algum fruto inicial e esperamos ampliar muito mais. Para 2020, tem um conceito aqui muito interessante, nós já estamos trabalhando isso no Brasil, nós precisamos, de uma certa forma, normatizar um pouquinho mais alguns conceitos da cariologia mesmo, do estudo de como se desenvolve essa lesão de cara e como se trata essa lesão de cara e como se previne. Porque, em um universo como o do Brasil, de 197 escolas, o que às vezes é comentado no Rio Grande do Sul não é o mesmo que é comentado em Salvador ou em São Paulo ou em Minas Gerais. Então, nós estamos fazendo um grande esforço coletivo de unir esses diretores, esses professores dessas escolas para que a gente possa trabalhar conceitos básicos e a cara e seja entendida como um problema de saúde bucal sempre com o mesmo conceito. Porque ela não é difícil, ela é fácil de ser prevenida. Ela é muito fácil de ser prevenida e monitorada. Onde nós estamos equivocados, muitas vezes, é em alguns conceitos e formas de fazer isso. Por isso, a necessidade de buscar um entendimento entre todos os professores que ministram essa disciplina dentro dos conteúdos das escolas. E, por fim, aquela meta que a gente considera ambiciosa, mas muito possível de ser atingida, que é que toda criança que nasceu a partir de 2026 possa ter a vida toda com saúde bucal sem desenvolver nenhum tipo de lesão de cara. Aqui, para ilustrar para vocês algumas ações que a nossa aliança já vem desenvolvendo, vocês conseguem ver aqui o ministro Alexandre Padilha, ali, como eu disse para vocês, ajoelhado, distribuindo materiais de escova e dentifrício floretado para essas crianças em atividades dentro de escolas que nós desenvolvemos no Brasil como um todo, dentro daqueles 43 mil crianças que são atingidas por essas ações. Aqui, só para mostrar para vocês a documentação que nós já temos a respeito da integração do currículo de cariologia entre as diversas faculdades do Brasil. Esse trabalho já saiu do papel, ele está colocado também em uma revista de impacto internacional para que as pessoas no mundo todo possam entender que o Brasil está preocupado com isso e está fazendo ações concretas nessa direção. E, junto com o Ministério da Saúde, aqui, de novo, a fotografia do coordenador de saúde bucal, Gilberto Pucca, ele é o coordenador de saúde bucal de todas as ações do Brasil. Em parceria com eles, a aliança já está fazendo, já está pronto um projeto para ser implementado agora nos próximos meses, onde nós vamos fazer uma implementação de uma estrutura de prevenção, uma proposta de um programa de prevenção em áreas onde as pessoas têm baixo índice de desenvolvimento humano, de baixo índice DH. A área onde nós vamos trabalhar no sertão da Paraíba, ela foi escolhida juntamente, em parceria, com o Ministério da Saúde. E essa área tem ali uma necessidade muito grande de princípios básicos, inclusive de alimentação, e, claro, de saúde bucal. Nós vamos fazer esse trabalho por cinco anos, e a ideia é impactar 475 mil pessoas nos próximos cinco anos com esse trabalho, com o apoio integral do Ministério da Saúde, o que é muito importante para que a gente possa tocar esse projeto que começa agora nos próximos meses. Uma outra ação que já vem sendo desenvolvida e muito forte, com resultados brilhantes, é a parceria também, como eu já coloquei, com secretários de estados da área da saúde, onde nós estamos capacitando os agentes comunitários. Quem são os agentes comunitários? Hoje, a nossa saúde, que é uma das... Saúde pública, que é uma das mais bem olhadas e recomendadas e referendadas no mundo como um todo. O SUS é muito importante para o Brasil. Ele tem dentro do seu quadro de funcionários as agentes comunitárias. Elas visitam as pessoas nos domicílios. E essas agentes comunitárias agora estão capacitadas por nós, pelos membros da Aliança, a trabalhar dentro dos lares conceitos básicos de saúde bucal. Obviamente que também elas trabalham conceitos de saúde geral, mas elas estão recebendo informações de como trabalhar melhor os conceitos de saúde bucal dentro desses lares que elas visitam. E isso, para nós, é extremamente importante. Nós já começamos essa ação em dois estados, na Paraíba e no Tocantins, e nós já sensibilizamos 3 mil agentes comunitários. Se vocês imaginarem que cada agente comunitária visita por dia em torno de 10 a 15 lares, isso multiplicado por todos os dias, por todos esses agentes, é um número bastante grande. Então, nós estamos entendendo que nós estamos no caminho certo, usando os recursos certos, e, de novo, em parceria com o Ministério da Saúde, que é muito importante. E aqui está, por fim, e não menos importante, o nosso site dentro da web. Por que ele é importante? Porque o nosso grande objetivo é também trazer para perto de nós os dentistas, nossos colegas, que estão trabalhando dentro dos seus consultórios privados. E este site, ele tem, além de todas essas informações que eu disse para vocês, informações atualizadas para que esses nossos colegas possam também se atualizar em relação a várias questões relacionadas com a CARI. É um site bastante amigável, ele é fácil de navegar, as pessoas podem, inclusive, ficar associadas dessa aliança, e, através do site, a gente troca uma série de informações e atualiza esses nossos colegas. Eu acho que, de uma maneira geral, era isso que eu queria apresentar para vocês, e lembrar que, como eu já coloquei, mas acho que como uma mensagem final, que as lesões de CARI, elas podem ser prevenidas. Todos vocês que têm filhos, que estão por nascer, ou já nasceram recentemente, ou são crianças pequenas, essas crianças podem viver um futuro totalmente livre de CARI, porque ela não é uma doença que está presente na boca das pessoas, ela é possível de ser prevenida. E, mais do que isso, não só prevenida, quando ela está no estágio inicial, ela é muito fácil de ser revertida. O que as pessoas precisam ter consciência é de que, aos primeiros sinais, elas precisam de ajuda, precisam de tratamento para que essa lesão de CARI não se desenvolva e o problema não se agrave. Então, nós estamos até elaborando uma ideia, talvez a gente consiga executar esse ano, de fazer um dia nacional de prevenção de CARI, como se faz de prevenção de câncer, como se faz de prevenção de AIDS, para que as pessoas saibam que esta doença é possível de ser prevenida e possa ser vivida sem nenhum tipo de lesão de CARI. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. 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 Obrigado.